E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal TechTutos. E hoje eu vou estar ensinando a você como que tira aquelas coisinhas bem chatas que aparecem quando você está acessando um site de compras ou qualquer outro site. Quem conhece os ads sabe do que eu estou falando. Então, o procedimento é muito rápido dependendo do seu computador e também é muito simples. De todos os métodos que eu testei, esse foi o único que funcionou, que é com um scanner que a gente faz com Malwarebytes. O link desse programa vai estar na descrição do vídeo e você vai abrir ele e vai baixar. Depois de baixar e instalar, a instalação também é muito rápida e muito simples. Você vai abrir o programa. Essa versão é uma versão gratuita, ele é o Anti-Malware. Pode ser que ele peça atualização, mas não precisa atualizar. Então, abrindo o programa, você já pode clicar aqui em verificar agora, que ele vai iniciar todas essas etapas. Ele vai procurar por atualizações, demora mais ou menos uns 5, 10 minutos. Depois ele vai iniciar as operações pré-verificação, verificar memória, verificar arquivo de inicialização, verificar registro. O que mais demora aqui é a verificação do sistema de arquivos. Porque quanto maior for o tanto de arquivos que tem no seu PC, óbvio, vai ser maior o tempo de verificação do sistema de arquivos. Então, eu vou dar uma pausa e vou voltar quando ele já estiver ali no final da análise heurística. Bom, galera, de volta aqui. Já terminou, foram 1 hora, 5 minutos e 55 segundos na verificação da ameaça. Como o meu, eu já tinha feito antes e apagado todas as minhas ameaças, ele não deu nenhuma ameaça identificada. Então, por isso que aqui, ele já deu concluído que eu não preciso fazer nada e o último processo só terminar. Mas, com certeza, no seu, como você está fazendo, com certeza, aí apareceu várias ameaças, vários objetos que ele achou que podem fazer mal para o seu computador. Ou que estão fazendo mal para o seu computador. Lembrando que essa lista que apareceu aí para você, não significa que todos podem ser ameaças de vírus entre essas coisas. Mas, é bom você dar uma verificada de um por um, que às vezes ele pode pegar um programa que seja bom para você, que você guarde esse programa. E ele entenda que seja um programa malicioso. Então, dê uma verificada bem calma aí e depois vá marcando e depois clique lá em remover selecionados. Quando ele remover todos os selecionados, ele vai vir para essa janela aqui, que você vai clicar em terminar. Depois que terminar, você clicar em terminar, ele vai pedir para você reiniciar o seu sistema. Eu recomendo que você reinicie, porque ele vai excluir outras coisas que ele só consegue excluir quando você reinicializar o seu sistema. Ok? Então, é isso aí pessoal. O procedimento é muito simples e muito rápido. Obrigado por assistir mais essa videoaula. Se você gostou, dê um like para ajudar no canal. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar na divulgação. Se inscreva no canal. Se ficou dúvida desse vídeo, pode pôr nos comentários que eu farei o máximo possível para responder para vocês. E é isso aí pessoal. Mais uma vez obrigado e até a próxima.